É isso aí, paixão! Viajo porque preciso, voltei porque te amo. Deixa cair! Só existe um caminho pra nós dois, não adianta nem tentar variações. Já bebeu da mesma água que vivi, batizou com seu amor o meu coração. Não adianta lamentar o que passou, é por isso que eu peço no cibar. Fui parceiro nos momentos mais felizes, se agora o nosso amor está em resistir. Fique aqui, pois aderemos de enfrentar. São as crises de amor, nem por isso te amo menos. Nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a bela estrada. Mesmo que haja crises de amor, nunca vou me separar de você. Conhecemos mil segredos um do outro, muitas vezes nós amamos confiante. Já é tarde pra jogarmos tudo fora, tanto tempo alimentando as ilusões. Você sabe as ilusões dos meus sentidos, e eu já sei como você tem reagido. Tudo isso favorece as emoções. São as crises de amor, nem por isso te amo menos. Nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a bela estrada. É isso aí, amigo! Amor e amizade, e assim, minha irmã, deixa que aí! Sou sua vida, você é os meus momentos. Além de muito amor, nós somos bons amigos. Amamos por desejo, não existe obrigação. Me tô bem com você, e você se dá comigo. Um dia nós amamos, no outro dia compreendemos. Juntamos os problemas, e tentamos resolver. Amor e amizade, é a respeita principal. Felicidade existe para quem sabe viver. Dia sim, dia não. A gente se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não. A gente se abraça, se devora. Nem deu tempo indo embora. Quando é hora de amar. Nós somos amigos de causar bastante inveja. Temos muito amor, pra ninguém botar defeito. Amamos por desejo. Amamos por desejo, não existe obrigação. Não temos fingimento do defeito de verdade. Amamos por desejo, com amor. Nós somos amigos de amor. Nós somos amigos de amor. Ou seja, apenas um dia. Temos um momento. Caça se devora, nem vê o tempo indo embora, quando é hora de amar. Você me pede, nesta noite, que estamos juntos, que eu fique, que faça você feliz. Peço desculpas, mesmo chorando, eu abro a porta, o seu destino, infelizmente, eu não fiz. Agora, nessa parte, vida minha, eu tenho que deixar você aqui. Chorando, confessa que sempre não dorme, confesso que sem você não vou dormir. O seu destino foi construído, pois, suas mãos, mas, dois anos, que não é minha, que se casou. Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade, vi que esta noite, como lembrança, tudo que acabou. Agora, resta partir, vida minha, eu tenho que deixar você aqui. Chorando, confessa que sempre não dorme, confesso que sem você não vou dormir. Eu só quero que você permaneça, minha amiga, como sempre foi. Se erramos, por favor, esqueça, se errei, por favor, me perdoe. E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente? E que culpa tem você se me entregou tão de repente? Não se acanhe, esqueça o que houve, sem rancor. Amizade acabou nos levando ao amor. Esse caso somente acontece a quem se quer bem, assim eu venço. Convivência vai se transformando em amor tão imenso, pode ir além. Como nós, que por sermos amigos, amamos também. Nós estamos quase em desespero, com vergonha do que aconteceu. Mesmo havendo um amor verdadeiro, não é minha e nem posso ser seu. E por isso vou ficar sendo somente seu amigo, esquecer do nosso caso, pra viver de um modo antigo. Dois amantes que por necessidade silenciaram. Dois amigos que lhe tanta amizade se amaram. Todo mundo. Esse caso somente acontece a quem se quer bem, assim eu penso. Convivência vai se transformando em amor tão imenso, pode ir além Como nós que por sermos amigos, amamos também Como nós que por sermos amigos, amamos também Ela era quase criança, nos sonhos bons de menina Queria ser bem famosa, queria ser bailarina E despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira, não retornou nunca mais Para contar sua história, não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida Uma famosa amante que trancou o samarão A bailarina venceu e tem fama demais A firma cede o inferente, o caminho porém Ela não dança no palco, recebe um porvê Naquele quarto bonito a plateia vem De vez em quando ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Nesse bailado de agora É muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história, não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida Uma famosa amante que tantos amaram A bailarina venceu e tem fama demais Apenas é diferente o caminho porém Ela não dança no palco, recebe um porvê Naquele quarto bonito a plateia vem Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e reclamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz pro seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Eu sei, não devia dizer, disse, perdoa Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Eu sei que o culpado de não ter você Mas venha sem então Eu sei que o culpado de não ter você Não tô muito tempo e até hoje Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de você Eu sei que o culpado de não ter você Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer de sua vontade atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfumir Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mais o meu sonho de noite, de beijo e de abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar a verdade que amava mentira Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfumir Música Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música Pegado o C10, o top dos fordões Música Essa machuca, hein? Música Música Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus Que deixou esse medo de amar Eu chamei uma vez e senti A força de uma paixão Música A gente às vezes te entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim, mãe Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olhe assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Traz o chá! Traz o chá! Música Eu chamei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes te entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim, não Não olhe assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olhe assim, não Não olhe assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Que te quer Música Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solitão Quando uma luz se apaga Eu te tomo em casa Correndo de amor por ela Solitão Que minha alma estravaça Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Música 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 Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solitão Solitão Quando uma luz se apaga Veio de novo em casa Momento de amor por ela Solitão Que minha alma estravaça Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solitão Quero ver Quando uma luz se apaga Eu te dou em casa Eu te dou em casa Morre em casa Morre em casa Quando uma luz se apaga Corrente o meu quarto Solitão Que minha alma estravaça Não se importa voltar em mim, invadir a tua colega, sorrir Hoje é sexta-feira, chega de caseira Nada de tristeza, pego uma cerveja, põe na minha mesa Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Hoje sai do jeito, tô pra lá do meio, na minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão Chega de aluguel, o coração do céu Só o coração, a tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja E aí 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 Eu vejo queima feito brasa, me toca a minha casa E aí E aí Surpreso E aí Só sei que você veio louca Me beijou louca Seu abraço, me alucina, me atrai, me domina e me deixa surpreso E aí 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 Pra ver a moça eu até acendo vela, todos tem medo da pistola do pai dela A gata é linda, a quero junto comigo, mas a pistola do pai dela é um querido Pra conquistar o pai da moça eu já fiz tudo, mas não tem jeito, nenhum plano me acorde Foi de viola, mas o velho nem deu bola, passa o dia engraxando a pistola e mordendo o bigode Faço agora o meu último apelo, se não der certo eu já estou decidido Sou a mãe dela quem pode quebrar meu galho, dando jeito de esconder a pistola do marido A gata é linda, a quero junto comigo, mas a pistola do pai dela é um querido Pra ver a moça eu até acendo vela, todos tem medo da pistola do pai dela A gata é linda, a quero junto comigo, mas a pistola do pai dela é um querido A gata é linda, a quero junto comigo, mas a pistola do pai dela é um querido Me diz como vai ficar, se o beijo, o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar, vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, mesmo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido, que bate e desmonta Me diz como vai ficar, se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar, vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, mesmo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido, que bate e desmonta Enquanto existir, houve prazer no meu coração Humilha, pode humilhar Se for este mesmo seu cruel desejo Mesmo sendo mais um homem em sua vida E contento com a sobra dos seus peitos Eu nem sei que não posso reclamar Pois vivei a chave do meu coração Mas não pense que este amor seja eterno Ainda mais em meio a tanta humilhação Desde quando você vem buscar amor Apaixonado eu entrego por inteiro Miludido eu mergulho em seus braços Me virando como se fosse o primeiro Eu bem sei que o nosso amor está no fim Em pouco tempo você tem Que me deixar Mas enquanto existir, fome e prazer Gentilmente você pode humilhar Eu bem sei que não posso reclamar Pois vivei a chave do meu coração Mas não pense que este amor seja eterno Ainda mais em meio a tanta humilhação Pense quando você vem buscar amor Apaixonado eu entrego por inteiro Eu bem sei que não posso reclamar Eu bem sei que não posso reclamar Eu bem sei que o nosso amor está no fim Em pouco tempo você tem Que me deixar Mas enquanto existir, fome e prazer Gentilmente você pode humilhar Quando estou com você Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Se estamos distantes Eu não sou ninguém Você é o meu amor Você é o meu tudo Você é o meu tudo Um amor sem fim Peço meu amor Peço meu amor Peço meu amor Fique por favor Pertinho de mim Em você Em você me encontro Em tudo que faço Não consigo me ver Em outros abraços Tomara que eu seja O que você procura O que você procura O que você procura Fica certo assim Você é pra mim O veneno que cura Fica sem você Não tem jeito não É um sofrimento Pro meu coração Estou com saudade Preciso viver Tô morrendo aos poucos Tô ficando louco Longe de você Longe de você Longe de você Em você me encontro Em tudo que faço Não consigo me ver Em outros abraços Tomara que eu seja O que você procura Fica certo assim Você é pra mim É um veneno que cura Ficar sem você Não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Estou com saudade, preciso viver Tô morrendo aos poucos, tô ficando louco, longe de você Não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Se estamos distantes, eu não sou ninguém Você é o meu tudo, um amor sem fim Peço meu amor, fique por favor, perdinho de mim Em você me encontro, em tudo que faço Não consigo me ver, em outros abraços Tomara que eu seja, o que você procura Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Estou com saudade, preciso viver Tô morrendo aos poucos, tô ficando louco, longe de você Tô morrendo aos poucos, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Tomara que eu seja, o que você procura Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Estou com saudade, preciso viver Estou com saudade, preciso viver Tô morrendo aos poucos, tô ficando louco, longe de você Tô morrendo aos poucos, tô ficando louco, longe de você Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração Ficar sem você, não tem jeito não, é um sofrimento pro meu coração